Dói mais teu silêncio que tua agressão Tentar crescer, saber dizer não Ter seu espaço, sua opção, tudo em vão A gente se esquece e tudo promete Tenta não ver o que enlouquece Na parra pesada e se nunca mais te encontrei Nada adianta e não tem disfarce Pra quem enganar diz a verdade Tanta solidão a quem convém Esquece e vem Vem A gente quase tudo tem Tenta não ver o que enlouquece Tenta não ver o que enlouquece Tenta não ver o que enlouquece Amém Amém